É preciso não desmeler, é preciso ter a coragem de dizer Aos que têm vocação para escravos, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão Não ficar de joelhos, que não é racional, renunciar a ser livre Não desmeler, não desmeler, não desmeler Locação devem ser obrigados a ser livre Não desmeler, não desmeler